Teórico do desenvolvimento, Plínio de Arruda Sampaio Júnior avalia que existe no Brasil um bloqueio ideológico, induzindo a sociedade a pensar que não há alternativa para o neoliberalismo. Na opinião do economista, a filosofia do Estado mínimo está mantida pelo atual governo e se expressa claramente tanto no arcabouço fiscal negociado com o Congresso quanto na reforma tributária, aplaudida pelos conservadores e que mantém 45% dos privilégios fiscais, duas vezes a verba do Bolsa Família, concentrados no 1% mais rico. O professor da Unicamp disse ao Epet TV que na chamada Era Vargas, período da industrialização do país, havia a política econômica com objetivo claro, enquanto hoje permanece a estrutura que levou ao golpe em Dilma Rousseff. O governo Lula está submetido ao chamado Banco Central Independente, além de um arcabouço fiscal e reforma tributária festejados pelos conservadores. Quais são as possibilidades desta administração conseguir promover o desenvolvimento socioeconômico no país? Minha opinião é que a política do governo Lula é uma política de modernização, de flexibilização e de modernização do modelo. Então, o Lula, na verdade, ele abandona alguns anacronismos, alguns exageros, e introduz algumas reformas, são quase todas elas técnicas, que racionalizam, flexibilizam o funcionamento, digamos, da intervenção do Estado na economia, mas não tocam no modelo econômico. O modelo é rigorosamente o mesmo. Então, eu, parafraseando um pouquinho o que se falava da política econômica da ditadura militar, no fundo, Lula está fazendo uma espécie de uma modernização conservadora. O que se conserva? Se conserva o neoliberalismo na nova etapa do neoliberalismo, no novo momento do neoliberalismo. Digamos assim, o neoliberalismo 3.0, aquele que veio depois do Temer. Então, isso é mantido. Agora, ele moderniza alguns instrumentos. Então, por exemplo, ele moderniza o teto de gasto. Ele fez um teto de gasto 2.0, que é o chamado arcabouço fiscal, que é mais flexível, é mais homeopático, mas a filosofia fundamental do teto de gasto, que é a filosofia de Estado mínimo, porque isso é que é o teto de gasto, muito mais do que uma política de ajuste fiscal. Ela é, na verdade, uma política de Estado mínimo. O Estado brasileiro nem precisava do teto de gasto para fazer ajuste fiscal. Tinha montanhas de instrumentos. Então, o teto de gasto é uma política de Estado mínimo. E isto foi mantido pelo arcabouço fiscal. A reforma tributária. É uma reforma tributária que, diz o governo, será feita em duas etapas. A primeira etapa, você atende os interesses, as demandas microeconômicas dos empresários, que é uma simplificação do imposto. Você procura diminuir a guerra fiscal, favorecendo os grandes Estados, em detrimento dos Estados mais fracos. E o terceiro é uma racionalização da máquina tributária, que pode ser razoável, faz com que o sistema de arrecadação e distribuição do imposto seja mais ágil, mais racional e mais controlado. Os dois problemas fundamentais do sistema tributário brasileiro, do meu ponto de vista, não foram tratados. O primeiro é a carga tributária. Tem muito debate sobre se a carga tributária é grande, é pequena e tal. Tem que ter um critério. A carga tributária brasileira é muito aquém das necessidades fiscais do Estado brasileiro. Portanto, ela é pequena. Quando comparado com outros países, era uma carga tributária média, com os países, por exemplo, da OCDE. Mas então, no fundo, você tem que ter mais carga tributária para poder ter melhores serviços. Teria que ter. Isso não foi tratado ao contrário. O governo insiste muito que quer manter a carga tributária neutra. E o segundo problema é o problema da regressividade da estrutura tributária brasileira, que fica aí, então, para uma segunda etapa, quando o governo anuncia, esboça o anúncio de que fará tributação sobre a plutocracia, lucros, dividendos, fundos especiais, grandes fortunas. Há uma chiadeira danada. Então, você não toca neste vespeiro, que, na verdade, eu fui ver os trabalhos da Unafisco. A Unafisco inventou, ou cunhou, um termo de privilégios fiscais. É um mundo, é mais do que duas vezes o Bolsa Família. Agora, 45% desses privilégios fiscais fica com o 1% mais rico das declarações maiores de lucros e dividendos, que são 360 mil contribuintes. Ou seja, é um punhado de ricos. A estrutura é muito de concentração. Então, no fundo, esta é uma estrutura tributária que protege a plutocracia. E o governo, por enquanto, não tocou em nada. Manifesta a intenção de querer tocar. Se tocar, ótimo. Faz mais do que obrigação, porque foi uma promessa de campanha. Mas, por enquanto, não tocou. Então, voltando. Qual é a política econômica do governo Lula? É uma política convencional que introduz algumas modernizações técnicas, mas que conserva a estrutura social da política econômica, a estrutura social da estrutura tributária, da política monetária. Isto tudo fica absolutamente intocado. Acho que a política, o geral, esta é uma coerência da política do Lula. É mais ou menos isto em todas as áreas. Inclusive na Petrobras? Inclusive na Petrobras. Porque, para me informar um pouquinho, fui ler. Fui ler até o site dos engenheiros. E é muito bom o site. Mas está muito claro. Quer dizer, muda a política de preço. Muda, porque era impossível aquela outra política. É uma política completamente absurda para o país. Para o próprio modelo, porque submete o país a uma instabilidade enorme no momento de muita dificuldade da economia mundial. Mas não muda na essência. A política de distribuição de dividendos modera um pouquinho, mas não muda a política de forçar uma distribuição além do que precisa, de diminuir investimento. A política de preços. Ela tira aquela rigidez que era a política de paridade, mas mantém a ideia de uma política de preços voltada à competitividade, à rentabilidade da empresa e não à necessidade da empresa cumprir sua função social, que é ser um instrumento do desenvolvimento nacional. Os governos do PT têm se mantido fiéis ao chamado tripé macroeconômico, baseado em câmbio flutuante, metas de inflação e cortes de gastos para garantir o pagamento de juros aos rentistas. Há condições políticas para a mudança deste cenário? A minha opinião é o seguinte, o neoliberalismo é uma estrada de mão única, então não tem volta. O que você pode fazer no neoliberalismo é discutir o ritmo e a intensidade e, eventualmente, dar um passo atrás, moderar, se as condições políticas assim o exigem. Então é o seguinte, o raio de manobra dentro do modelo neoliberal, o padrão de acumulação liberal periférico, o nome que se queira dar, é, na minha opinião, muito estreito. Então nós estamos discutindo entre mais regressivo, menos regressivo. Um pouquinho mais de crescimento, um pouquinho menos de crescimento, dentro de baixo crescimento. Um pouquinho mais de autonomia nacional, um pouquinho menos, dentro de uma dependência crescente no movimento. Então eu acho que o raio de manobra do governo é mínimo dentro do neoliberalismo. E para sair do neoliberalismo, é preciso força política e é preciso mobilizar as forças que se prejudicam com o neoliberalismo, que seriam as forças, digamos, dos de baixo, do trabalho, dos mais pobres. Sem isto, eu acho que o governo fica refém e eu acho que o governo Lula, no fundo, ele é refém de um bloco de poder que, na verdade, é controlado pelo Centrão, que é esta direita convencional brasileira. Eles é que mandaram no governo Bolsonaro, na minha opinião, diretamente, eles que governaram. O Bolsonaro tinha a carta livre para fazer agitação ideológica e política, mas não mandava, na minha opinião, praticamente nada. Quem mandava era o Guedes e o Ciro Nogueira. Os dois aqui mandavam. E eu acho que isso não mudou, a eleição não muda isto. Então, o Lula é refém disto, na minha opinião, ele é lúcido, ele sabe disto e ele se acomoda a isso. Então, na minha opinião, o raio de manobra do governo é muito pequeno, muito pequeno. tomara que eu esteja errado. Há os que afirmam que o regime é presidencialista e falta vontade política. O governo poderia lançar mão de medidas administrativas, como o índice de produtividade para fins de reforma agrária ou usar os meios de comunicação. Como alternativo ao Congresso conservador, existem os plebiscitos. Olha, Rogério, primeiro, você lembrou meu pai, eu lembro muito, ele falava exatamente isso que você estava, ele ficava furioso de não mexer nesse índice de produtividade. Mas aí eu acho o seguinte, a vontade política ela tem um limite que é exatamente dado pela correlação de forças que é a essência da política. E a minha impressão é que esta eleição ela não mudou a correlação de forças. A correlação de forças continua a correlação de forças, vamos dizer assim, do golpe contra a Dilma. É aquela correlação de forças. agora o Lula na verdade se adapta a esta correlação de forças. Porque eu vejo o governo Lula, Rogério, e eu sei que entre os fetistas não é o que digamos vigora, mas a minha visão é o seguinte, o governo Lula, qual é o mandato dele? O mandato dele é o de legitimar e institucionalizar o golpe, que é o golpe contra os trabalhadores. Porque a Dilma só tomou o golpe ela estava no meio ali, não tinha como dar o golpe no trabalhador sem tirar a Dilma do lugar. Então, o governo volta perfeitamente, na minha opinião, no caso do Lula, enquadrado, ele lê a correlação de forças, bom, é isto que é o novo sistema. E ele se enquadra, e eu acho que o raio de manobra dele é pequeno por dois motivos aqui para, dialogando com você, nós temos um presidencialismo formal, porque nós temos um parlamentarismo, sai dentro de um adjetivo, aí um parlamentarismo, um malandro, de fato. Porque, no fundo, é uma crise institucional que nós estamos vivendo, profunda, com os poderes se estranhando, porque o equilíbrio desmontou, né? Então, o parlamento, esse orçamento secreto, essa força brutal do Lira, que manda, que impõe ministros, isso tudo é, no fundo, um sintoma da crise do presidencialismo. então o Lula não tem o poder que acha que tem. Ele tem formalmente, mas ele não tem real. E a gente vê isso. Tanto que ele está em pleno recuo, já se acomodando a correlação de forças de fato, abrindo ministérios, cedendo lugares, tal. E o plebiscito, que é um bom instrumento, ele teria que ser precedido de uma campanha clara. E eu acho que o Lula não se preparou para isso, porque durante a campanha eleitoral, você assistiu os debates. Nós ganhamos, digamos, o Bolsonaro perdeu a eleição, mas a ultradireita ganhou o debate ideológico, mas ganhou de goleada, porque só tinha ideias deles nos debates. Então, nós não nos preparamos para um plebiscito. E isso teria que ser preparado agora, mas eu acho que o Lula não tem a licença do andar de cima para convocar o povo. Uma, digamos, dos acordos é que ele não mobiliza o povo, tanto que ele não mobilizou nem na campanha, né? Então, eu acho que ele, na verdade, não tem essa força. Eu acho que ele não tem, eu acho que ele sabe disso, acho que o Haddad sabe disso perfeitamente, acho que, enfim, o alto comando entendeu o que foi o golpe, se ajustou ao golpe, e eles querem trabalhar dentro do golpe. E dentro dos parâmetros deste neoliberalismo 3.0, o raio de manobra é mínimo, é mínimo. Ainda no primeiro mandato de Lula, o ex-senador Saturnino Braga afirmava que o investimento das estatais era a saída do governo para driblar o arrocho fiscal. Como fazer isso agora com a Eletrobras privatizada e os ativos estratégicos da Petrobras entregues a preços aviltados? Eu acho que nós estamos numa conjuntura muito diferente da primeira onda dos governos petistas. A conjuntura internacional é muito diferente, muito adversa. Uma crise do capitalismo global, tudo, a ordem global, a crise energética, a crise ambiental, tudo veio junto. Se você lê os relatórios dos organismos internacionais, por exemplo, o Banco Mundial, que fez um relatório agora recente, que ele faz a previsão de crescimento para a década. E é curioso, porque eles preveem uma estagnação. E está correto, porque é isso mesmo que vai acontecer. O cenário internacional, contrário do que o Lula pegou, momento de expansão favorável, principalmente para as economias da periferia, isso fechou. E aqui dentro, a institucionalidade brasileira fechou. Quer dizer, o Estado brasileiro hoje não é mais o mesmo Estado em 2010, 2014 até. É outro Estado, porque os neoliberais deram o golpe e não perderam tempo e foram institucionalizando. Por exemplo, Banco Central Independente, acabou. Nós não temos domínio nem sobre a política monetária, o governo federal, nem sobre a política fiscal, porque com lei de responsabilidade fiscal e o novo arcabouço fiscal, que inclusive transforma o superávit meta draconiana que tem que ser cumprida, senão tem punição automática, institucional. Isso tudo deixa o governo, a privatização da Eletrobras, a privatização de fato, de parte importante da ação da Petrobras, tudo isso deixa o Estado sem instrumentos. Então, o que daria para fazer? Eu acho que a tarefa que estaria posta é uma reestatização das nossas estatais. uma espécie de uma nacionalização das estatais. Eu teria que inventar um termo para isso. Mas, no fundo, recolocar as estatais a serviço de uma política de desenvolvimento. Mas, no fundo, nós não temos nem a política, ou seja, nem a palavra pensada, nem a capacidade da ação. Para isso, nós teríamos que ter um embate. A gente pede para o Lula revogar as medidas, mas não é o Lula que revoga. Eu acho até que por ele ele revogaria. Mas, no fundo, é a luta política. E a luta política não chegou a isso. A condição da burguesia para apoiar é o seguinte, mas você tem que dar todas as demonstrações que você não vai revogar nada. Então, eu, sinceramente, acho que o raio de manobra é pequeno. O que o governo Lula vai tentar fazer é minimizar danos, fazer a dose mínima do veneno, mas mudar a qualidade da política, eu acho que ele não vai conseguir fazer. e, como eu te disse, tomara que eu esteja errado, mas eu não acredito que ele consiga fazer. Lula não poderia seguir o exemplo de Getúlio Vargas e fazer da crise internacional uma oportunidade para exigir das superpotências, incluindo a China, o direito do Brasil ao desenvolvimento? Essa é uma ótima questão tua, Rogério. Na verdade, você sabe que, quando veio a crise de 2010, vou fazer um parênteses aqui, depois eu volto para a tua questão. Eu me lembro que meu pai ficou animadérrimo, que eu conheço, conheci ele na palma da mão, e o Chico de Oliveira fez um artigo também animadíssimo, é a oportunidade do PT, agora vai, porque aí pensa no Getúlio, e meu pai, óbvio, também pensou no Getúlio. E eu me lembro de um texto do Furtado, que está naquela economia política, economia latino-americana, onde ele compara, crise de 1929, ele compara o Chile e Cuba. Então ele diz, olha, o Chile foi para uma política muito voluntarista, de desenvolvimento, esboçou uma industrialização que morre lá, junto com a Yende. E diz Cuba não, Cuba fez um padrão ouro e pulou nas costas dos americanos. Um teve um esboço, uma trajetória de autonomização, o outro virou prostíbulo dos Estados Unidos, ou seja, depende da tua política. Então o Getúlio tinha um projeto econômico, que era um projeto de industrialização. Acho que o período que vai de 1937 a 1964, acho que este breve período é o período em que o Brasil tinha uma política econômica com objetivo claro, muito ambíguo, muito contraditório, mas com objetivo claro, que era autonomia. Então é isto que dava ao Getúlio o poder de fazer isto, o rumo. E ele tinha a revolução de 30 por trás dele. Então ele tinha uma força política por trás dele. E ele deu uma canalização para esta força política. Bom, a China nem se diga, né? O Lula não tem isso. O problema nosso é um problema político-ideológico. Quer dizer, nós não temos um projeto alternativo. Então sem projeto alternativo, no meio desta crise, é difícil imaginar. Então você tem uma oportunidade teórica, que você tem razão, você está reembaralhando tudo, só ver como é que está o mundo, só ver o noticiário da semana, você pega aquele Níger, você vai no mapa africano, todos os países ali da colonização francesa estão conflagrados, todos. Então é óbvio que tem uma mexida no tabuleiro, mas a nossa mexida no tabuleiro é difícil, porque a nossa burguesia está atrelada aos americanos. Os americanos e os europeus têm maioria de investimento direto, financiamento. A presença da China é muito pequena aqui, no caso brasileiro. Então é uma burguesia, no fundo, umbilicalmente ligada aos americanos. Então eu acho difícil. É uma tragédia, porque nós estamos neste momento aqui, que é um momento que está se redesenhando tudo, a minha visão é que o Brasil está fazendo o quê? Por falta de política e vai se afundando no neoliberalismo e vai se especializando cada vez mais nas economias americanas e europeias. Você diz, ah, mas tem esse jogo de cena do Lula, tem os BRICS e tal. Porque o Lula tem uma intuição de autonomia, mas não basta, ele teria que ter medidas concretas aqui dentro para dar um embate. ou seja, o Getúlio vai para o pau. Por mais conciliador que ele fosse, ele, quando precisou, ele pôs o pé na dividida. O Lula não põe o pé na dividida. Então eu acho que nós vamos desperdiçar essa oportunidade que é teórica. Qual seria o primeiro passo para começar a mudar o atual cenário? Eu acho que o nosso principal calcanhar de Aquiles é o bloqueio ideológico de imaginar que não existe alternativa ao neoliberalismo. Eu acho que essa é a primeira tarefa que a gente tem que fazer. Então é a crítica ao modelo neoliberal e a apresentação de alternativas. O segundo é o bloqueio político. Para a gente fazer uma alternativa, a gente tem que criar força política. e nós não vamos criar força política de cima para baixo pelas estruturas porque o país na verdade enfrenta uma crise econômica, política, institucional. A crise é profunda e o governo Lula não resolve isso. Ele é parte do problema. Isso vai ser resolvido com mobilizações populares, com força por baixo. Também não basta mobilização se não tiver o projeto. Você vê o que aconteceu no Chile. Não faltou mobilização, faltou projeto. Volto. Eu acho que nosso principal desafio é vencer o bloqueio ideológico do neoliberalismo. É isso que vai nos abrir novos horizontes de possibilidades. Sem isso, nós estamos discutindo, no fundo, dentro da miséria do possível. que vai nos abrir novas. Não se preocupe,